Fala pescador, PG aqui pra vocês, pra mais uma dica do PG aqui no canal Espaço Pesca. Muita gente me perguntando como faz pra tirar aquela famosa memória que fica no seu líder. Galera, geralmente guarda a carretilha dessa forma aqui, ó. Então você chega em casa, o teu líder tá aqui, né? Você vai lavar a carretilha, limpar, vai guardar e o teu líder vai ficar aqui na tua carretilha. É claro que esse líder, como ele tá enroladinho, ele acaba pegando uma memória, né? O que seria a memória? E a galera tem muita dificuldade porque isso aqui acaba atrapalhando. Tá vendo o líder aqui, ó? Eu vou tirar o líder todinho daqui de dentro. Depois que eu tiro, ó como é que ele vai ficar, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é a memória. Vira uma molinha, tá vendo? Vamos ver se dá pra ver. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui no meu corpo, porque daí meu corpo é escuro e fica fácil de ver, ó. Tá vendo? Vira uma memória, né? Vira literalmente uma mola, né, ó. Uma mola. Beleza. Então aqui você tem o final do teu líder, que já é o multi, né? O multi-filamento, aqui. E aqui o teu líder. Só que quando você solta ele, ó, ele tá assim, ó. Todo com memória. Bom, o que acontece? Isso aqui atrapalha muito a pescaria. Principalmente a pescaria com iscas artificiais. Porque você vai arremessar essa isca, essa isca cai na água e esse líder encolhe, vira uma mola. E aí quando você vai trabalhar a isca, você tem um espaço de linha que faz você ter a resposta muito prejudicada em relação ao trabalho que você vai dar pra ele. Pra isca, né? Agora, como que eu faço? Toda vez que eu vou pescar eu tenho que cortar isso e fazer um líder novo? Não. Existe uma maneira de você recuperar, não 100%, mas dar uma boa de uma recuperada nesse líder na hora que você for fazer a tua pescaria. Então eu vou ensinar pra vocês, pra quem já sabe, maravilha. Mas muita gente me perguntando aí nos programas que a gente faz ao vivo, tirando dúvidas, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que faz pra arrancar essa memória. Não sai 100%, mas dá uma boa melhorada. Vamos lá? Então pessoal, como é que você vai fazer pra tirar essa memória do seu líder? Você vai tirar a linha do teu carretel, vai chegar na pescaria. O ideal seria uma calça, tá? Que fosse até um pouquinho mais grossa. Essa aqui é uma calça de, não precisa ser calça de, pode ser calça de pesca mesmo. É pegar o teu líder da pescaria, que seria isso aqui. E você vai, do final pro começo, você vai raspar na tua calça, né? Até esquentar mesmo, você vai sentir ela esquentando. Você vai raspar, algumas vezes vai esfregar na sua calça, atritar ela, né? Até essa linha começar a esquentar. Ela vai dar uma boa de uma esquentada, por isso que é legal você atritar bem. E aí você vai fazendo isso ao longo do teu líder, né? Vai esquentando ela, esquentando ela. Vai esquentar um pouquinho a perna também, tá? Não se preocupe com isso, vai esquentar um pouquinho a perna também. Mas faz parte, porque isso realmente faz você tirar uma boa parte dessa memória. E isso significa, na verdade, bastante economia na sua pescaria. Porque o líder é uma peça, é um acessório necessário na pescaria com isca artificial. Já mostrei aqui no canal pra vocês que ele é necessário na pescaria com isca artificial. Além de ser necessário, ele é caro. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou, pra você ter uma ideia. Lembra que ele tá com mola? Olha como é que ele tá agora. Não tira 100%, mas a mola foi embora. E aí eu deixei a pontinha aqui pra você ver como é que era a mola. A mola tá linda, vem na pontinha. O resto já está sem mola. Então, é simples de fazer, rápido de fazer. Você vai perder dois minutos na sua pescaria. Comecinho, quando você vai montar a vara, você já faz isso. Isso evita você de ter que cortar. Porque de corte em corte, uma vara tem aí 1,70m, 1,80m. Às vezes, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, toda vez que você vai pescar, você vai perder aí, vamos dizer, 1,50m de litro. Um carretel de litro vem aí, 50m. Então, tudo bem. Vai perder um carretel, dá pra você pescar 20 vezes. Se você trocar fora, às vezes que arrebenta na pescaria, você tem que trocar necessariamente. Mas, assim, é uma boazinha, uma boa economia, né? Eu acho que ajuda. Acho que é uma dica legal pra quem já conhecia. Maravilha. Pra quem ainda não conhece, tá aí mais uma dica pra você do PG. Valeu? Não esquece de curtir aqui o vídeo, hein? E não se esquece de se inscrever também no canal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente. Se inscreva no canal. Aciona a sinetinha que pra gente é muito importante. Divulga o vídeo. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.